Salve, salve rapaziada, beleza, beleza, mais um vídeozão do Irmã023, estamos conectados família, cês tá ligado filho, aquele pique, mano, hoje é dia de... Pô, mano, cês tão ligado, né, vai ter um eventozinho top lá no Fornos, mano, vou comparecer lá, mandar aqueles grau-chave, gravar a galera aí, que a galera gosta de ver grau, pancada, beleza, cês tão já iniciando esse vídeozão pra vocês, pancada, então, acompanha do início ao fim, hein, mano, que vai ser pancada, beleza? Mano, é o seguinte, lavei a viseira do capacete aqui, ó, tá vendo? Tá limpinha, vou usar essa viseira, uma viseira camaleão, só que essa viseira é o seguinte, mano, essa viseira aqui, ó, se vocês observarem bem, ó, ela tá um pouco manchada, mano, ó, porque essa viseira aqui eu passei álcool, mano, ou seja, não pode tá limpando essa viseira com álcool, né, e... Álcool, com álcool a gente limpa essa branca aqui e tal, né, ó, e a branquinha, ó, a branca é top, né, mano, mas hoje eu vou usar, faz tempo que eu não uso essa viseira, certo? Ó, o GoPro tá aqui, mano, carregando, aliás, tava carregando, né, GoPro, aí pra vocês, ó, Hero 3 Black, ou melhor, Hero 3 Silver, Silver mais, é isso mesmo, beleza? Beleza? O GoPro tá no jeito, deixa eu ver, mano, hoje eu acho que eu vou de bota, não vou nem de tênis não, mano, vou de bota porque a bota é melhor, tem mais conforto, mano, eu comprei uma bota aí que gostei e 100% a bota é muito top, mano, beleza? Tem outro capacete aqui, ó, vou mostrar pra vocês, capacete chave também, mano, muito chave, né, quem me acompanha desde o início sabe que eu usava muito esse capacete aqui, ó, zero bala, mano, esse capacete aqui, de vez em quando quem usa mais é meu namorado, né, mano, de vez em quando é lá, E tem o outro que tá lá fora, em cima da moto, que é o, né, que é um viseiro assim, que fecha todo, cê tá ligado com o que eu tô falando, né, então é isso aí, mano, vou me ajeitar ali e daqui a pouco nós volto aí, beleza? Vou tomar um banho e vou passar um paninho na moto só pra tirar a pôrida, beleza? É, nós tamo junto Tu tá aí, né, sacana? Mano, tem que tá ligado, né? Mano, tô me ajeitando rapidão, tá ligado? Rapidão que o evento começou uma hora e são três horas, agora eu tô em casa ainda, mano, fica doido Só que na gente, tá ligado? Mano, vamos me ajeitar, mostra aí, tá? E aí, seus loucos da cabeça, beleza, beleza? Mano, vou voltar no fundo agora aí, ó, olha o que que é daqui, Breno Dabroz, fi, ah, mano, conhece não? Vai conhecer agora, é, é, manda um salve, mano, manda um salve aí, aí, ó, Brunão aí, ó, Brenão, ôi! Vamos lá! Sem empolgação, na humildade, tá ligado? Vamos botar lá porque a galera tá esperando nós, toma esse grau de vez logo Cês tá ligado, né? Vou passar no posto de gasolina pra poder abastecer a motoca, tio, cê é louco Cê é uma nossa, bota toda rapaziada aí, mano, que tá conectado com nós E quem não tá, inscreve no canal pra fortalecer, mano, porque é nóis que voa, beleza? O YouTube não tá mais monetizando nossos vídeos, mas eu não tô nem aí, mano, eu quero gravar o vídeo, eu quero lazer, tá ligado? Então é nóis que voa, fi! Divulga, fio! Qualquer coisa é só baixar aí, mano, um pedaço do vídeozão nosso aí, mano E bota nos seus status, bota no seu Facebook, no seu Instagram, compartilha geral, beleza? Tamo junto, senão o vídeo já tá muito grande, hein, mano? Vou adiantando aí, hein? Respeita a nóis, por favor E aí, bro, beleza? Esperar o Breno, mano E aí, passa! Ha, ha, mano, tu tá aí mesmo desgramado, beleza? É nóis! É nóis, tudo bom? Tá chegando agora? Tô chegando agora, adesivozinho aqui, ó Eu tenho adesivozinho Vou lá, vou puxar no grauzão lá Ah, moleque bom! Beleza, mano? Salve, salve! Pegou adesivo já? Pegou adesivo? Hã? Quer bota adesivo aí? Montando, pegando para a mão Aí! Ah, falta o Breno, tô bem, adesivo do Breno, mano Eu cortei esse adesivo hoje É branco? É branco Mas vai chegar outro stop aí Família! Primeira vez que tô vindo aqui E aí, passa! Ha, beleza pura! É grau, fi, cê tá ligado E aí, passa! Olha aí, tome aí, ó Conectado Conectividade, fi Cadê meu brother, Breno? Ai, ai, ai Breno sumiu já, mano Merda, muita gente, mano Cê é louco Escreve no canal pra me fortalecer Nós que voa, pancada tá milhão Ia, 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 passa! Ô, mano, foi mal De boa, de boa, de boa, de boa Pegou, pegou, pegou Ha, ha, ha Nossa, desgrava Que isso? Meu Deus do céu, mano O cara bateu aqui na minha traseira, tio Mas tá de boa, tá suave Que louco Esse cara Brocou Mano, muito Tão se bolando bonito aqui Se bolando muito Isso é doido Se bolando bonito E aí, mano Salve Salve, salve, tio Esse cara tava dando Desão pancada Beleza? Ha, ha, ha É muito grau Muito bololô Muito bololô É grau pro chocotorraspo Vai ter parte 2, hein, família Se inscreve no canal, hein Se inscreve no canal que vai ter parte 2 Vídeosão grande Porrada pura, mano Pancada Tremendo de frio, tio Bom dia Bandico Oi, 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 oi Tchau, tchau